Eu vou pegar, eu vou pegar Vai bundão, corre, corre Eita que menino pesado Cadê a cançadinha? Dá um jeito que ele não pode ter Vem raboculoso Ele vai matar o cano manso Mas primeiro tem que ficar perto dele Vai menino, empurra, empurra Olha aqui a pança desse Olha o cumbum Vou machucar tudo não menino É bom eu deixar pra ele pegar A gente trouxe a funda na descartou É em cima dos patinhos Tem uma lava de pato baseiro E desse aqui também Vai ele tirar a poca de dentro da água Para pra ali É uma qualidade de elemento muito ruim Vai que não cabe não Tu foi dito não Olha, o que ele faz? E ele é rinho não saiu não, viu? Ele é rinho, os cabelos dele ajudam Olha o moreno no rabo dele É bem, deu deitada Olha só Tchau, tchau.